Se você tem 40, 50, 60 anos ou mais e gosta de se vestir de forma elegante e dentro das tendências, se prepara porque no vídeo de hoje eu separei mais de 30 looks para mulheres maduras e com tendências que vão bombar do verão 2024 até o inverno 2024. Então, sem enrolação, vamos direto para o nosso look número 1. O nosso primeiro look é um vestido floral, porque como vocês sabem, o vestido floral vem com tudo. E para mulheres com todos os corpos e todas as idades, aquele vestido transpassado sempre vem muito bem a calhar. Até porque ele, a cintura, dá aquele formato mais bonito ao corpo, deixando o corpo com umas curvas e bem mais feminino. Além disso, o floral está super em alta no verão 2024 e vai continuar em alta no inverno 2024. Porém, no inverno ele vem principalmente com o fundo mais escuro. E se você quer adicionar um toque de tendência a esse vestido, que tal apostar na parte de baixo mais assimétrica? Essa é a ideia desse look aqui, onde nós temos a barra ali da saia do vestido mais assimétrica dentro do formato saia lenço, que é uma das formas de você trazer essa tendência da assimetria para o seu look, porém de uma forma bem suave. Ela combinou com o escarpão, que tem um detalhezinho ali um pouco mais chamativo em cima, algo que a gente vai ver com mais força no inverno 2024. E, é claro, incorporou acessórios como o bracelete, que vai estar super em alta, e colar, para deixar o look ainda mais fechadinho ali. Está procurando um look prático, confortável e elegante para o seu dia a dia. Um look que você pode, inclusive, usar com tênis, sapatilha, rasteirinha. Pode investir em um vestido como esse aqui. O nosso segundo look é perfeito para quem está procurando uma coisa prática, confortável, bem dia a dia mesmo. Já vamos começar com a legging. Gente, legging é algo muito fácil da gente usar no dia a dia, principalmente para quem está buscando bastante conforto. Aqui ela combinou essa legging preta, que é aquela legging mais básica que tem, com uma sapatilha de oncinha. O animal print, seja a oncinha, seja a zebra e a chita também, vão estar em alta. Desde o verão 2024 até o inverno. Então, se você gosta de animal print, você pode, sim, investir. E, é claro, se você gosta, mas pensa assim, poxa, um vestido, uma saia, uma blusa vai ficar demais para o meu estilo, você pode adicionar em um sapato, como é o caso desse aqui. E ele vem numa sapatilha bem redondinha, aquela sapatilha super tradicional, que vai estar super em alta. Podemos dizer com tranquilidade que 2023 e 2024 são os anos da sapatilha. Porque a gente vai ter sapatilha para todos os gostos. Desde aquele bico mais achatado, mais quadrado, até o bico super redondinho. Então, independente da sapatilha que você gosta, está super liberada. Ela combinou a parte de baixo ali da legging, da sapatilha, com a parte de cima também bem neutra, bem soltinha. E o que eu achei mais gracioso dessa blusa, é que ela tem a barra da blusa ali com renda. Não dá para ver muito bem, parece ser um bordado inglês, poderia ser lese também, iria ficar belíssima. Mas, sem dúvida, a ideia aqui é trazer esse frescor do verão e as rendas funcionam muito bem para isso. Essa blusa também tem uma manga que desce com o babadinho ali mais perto do cotovelo. E, como vocês já sabem, o babado vai estar super em alta agora nesse período de primavera-verão. E vai continuar, sim, durante o outono-inverno. E, meninas, nós vamos ter babado em tudo. Então, se você é uma mulher que gosta de babado, gosta de renda, aproveita para já ir colocando essas peças dentro do seu guarda-roupa. O nosso próximo look é um vestido também floral. Dessa vez, não é um vestido transpassado, porém mantém as características ali parecidas. Tem o decote em V, que alonga e emagrece. Temos também uma saia midi para trazer praticidade e conforto. E ela colocou ali com um sapatinho, um chinelo, que tem essa parte mais grossa, uma fivela mais chamativa, uma tira mais grossa em cima. Pessoalmente, eu substituiria, colocaria ali um sapatinho mais delicado, de repente uma sapatilha, ou até mesmo uma rasteirinha de tiras finas, que vocês sabem que eu sempre recomendo, para deixar esse look um pouco mais leve. Porém, a ideia aqui é usar um vestido que seja bem fresco, floral, que tenha essa cara de primavera-verão, e que você vai poder continuar utilizando no outono-inverno, porque continua em alta. Aqui nós temos um floral puxado para o rosê, meio avermelhado, com pitadinhas ali de verde, e combinaria super bem, por exemplo, com uma sapatilha que tivesse um tom mais esverdeado, ou uma rasteirinha com um tom mais esverdeado, ou que mantivesse o mesmo rosê, por exemplo, para a gente ter aquela unidade do look. O interessante também é que esse vestido tem a manga comprida, o que traz mais facilidade para você usar ele no outono-inverno, quando as temperaturas estiverem um pouquinho mais baixas. Nosso próximo look combina uma blusa, uma regata, mais fechadinha no pescoço, e como vocês já sabem, eu estou ressaltando bastante que a regata de 2024 é essa regata, mais fechada no pescoço e um pouco mais cavada nos braços. Se você está procurando uma regatinha para usar, investe nessa. E ela combinou com uma saia que tem a parte de baixo mais rendada, mais trabalhada. Poderia aqui ser lese, poderia ser bordado em inglês. A ideia aqui é ter esse detalhamento. A parte de cima também tem uma leve transparência. Não precisa ser uma transparência, tá, meninas? Mas pode ser uma transparência suave, porque as transparências também são uma grande tendência. Eu adorei a sandália, achei uma sandália maravilhosa, porque ela tem essas tirinhas, são tirinhas pretas, elas cortam, digamos, um pouquinho a silhueta, porém a forma como elas foram colocadas são muito bonitas. Você vê que forma quase como um S ali no pé, fica muito bonito. E ela combinou com os acessórios do cinto e da bolsa, trazendo mais unidade. Esse é aquele look mais elegante, mas que também é prático para você usar bastante no seu dia a dia. Seja no almoço, seja numa festa, ou então nos afazeres que você precisa fazer, porque é um look que você consegue vestir com muita facilidade e sair de casa assim, ó, de uma hora para outra super rápido. E antes dos próximos looks, é claro que eu vou te lembrar de deixar aquelas palavrinhas mágicas nos comentários. E as palavrinhas de hoje são moda mulher madura 2024. Você sabe que colocando essas palavrinhas você me incentiva a continuar trazendo vídeos como esse para você todos os dias. E vamos continuar porque ainda tem muito look no vídeo de hoje. Mais um floral, dessa vez um floral azul belíssimo. Preciso destacar que o azul vai estar super em alta em 2024. Eu tenho trazido muitos vestidos com azul e branco porque eu acho que é uma combinação super elegante. E nesse caso aqui nós temos mais uma vez um vestido super elegante. A manguinha mais solta, bem fresca, bem dia a dia. Ideal para o verão brasileiro e também para o inverno, que costuma ser um pouco mais ameno. Destaque para o sapato simplesmente maravilhoso. Temos um escarpão, que aqui poderia ser um slingback, por exemplo, que traz ainda mais delicadeza e sofisticação. Ela combinou com uma bolsa rosé, que poderia ser uma bolsa branca ou off-white acompanhando o sapato. Pessoalmente eu acho que combinaria mais com o look, porém o rosé traz aquele ponto de cor e fica também mais charmoso, mais criativo. Mas se fosse branca ou off-white eu diria que ficaria simplesmente perfeito. Esse aqui, sem dúvida, é aquele tipo de vestido que eu recomendo para todas as idades e que você pode combinar com uma série de acessórios. Aqui nós temos colar e pulseiras de pérolas, porque essa é uma tendência muito forte para 2024. Nós vamos ter muitas aplicações de pérolas, colares, acessórios como um todo de pérolas. Então se você é uma mulher que gosta desse tipo de item, você já pode investir, principalmente quando você for usar peças que tenham esses tons que remetem às pérolas. Como é o caso desse vestido aqui, que tem o branco, mas poderia também ser um vestido que tivesse um toque de bege ou de marfim, um toque de areia, porque combina muito bem com esse tipo de acessório. Nossos próximos três looks têm algo em comum, que é a saia de animal print. E aqui eu trouxe uma uncinha bem tradicional, aquela que nunca sai de moda, até porque vocês sabem que Dolce & Gabbana e Roberto Cavalli, se depender dessas marcas, sempre tem um animal print sendo tendência. Então vamos apostar naquele que nunca sai de moda. Essa saia, como vocês podem perceber, pode vir de diversas formas. Pode ser uma saia transpassada, pode ser uma saia midi, um pouquinho mais curtinha, um pouquinho mais comprida. A ideia aqui é apostar em um tecido fluido, leve, um tecido molinho, justamente para dar esse frescor e essa facilidade. Vocês podem ver aqui que todas as partes de cima são pretas. E a ideia aqui é exatamente essa. Já que a gente vai apostar numa parte de baixo mais criativa, mais chamativa, a parte de cima pode ser um pouquinho mais neutra. E o preto funciona super nessa situação. A gente tem aqui uma blusa de manga comprida, temos um blazer por cima de uma blusa preta, e temos a tradicional camiseta, a t-shirt preta, que vocês sabem que eu sempre recomendo que toda mulher deveria ter. Para você ver como, colocou a parte de cima preta, colocou a parte de baixo estampada, vai funcionar super bem, principalmente no caso da oncinha. Nos pés nós temos ali um pouco de variedade, já que a gente tem desde aquela sandália com tiras, tiras finas, também pretas, para manter a unidade, até o all-star. E isso que é legal, porque a gente consegue montar diferentes estilos. No primeiro caso, nós temos um estilo mais elegante. No meio, nós temos um estilo mais casual, com o tênis branco, que vocês sabem que é aquele tênis que combina com tudo, e aquele também combinou, trazendo essa jovialidade e essa casualidade. E do lado, nós temos o que? Outro estilo mais casual, mas com aquela pegadinha do urbano, porque temos bolsa de couro preta, e all-star, que remetem muito a esse estilo urbano. Então, como vocês podem ver aqui, são looks muito parecidos. Até mesmo os colares são super parecidos, meninas. Mas cada um com o seu estilinho, um pouquinho mais confortável, um pouquinho mais elegante, pra você ver como super funciona colocar uma saia de animal print no seu guarda-roupa, independente da sua idade. Nosso próximo look vem com listras. Meninas, listras vão estar super em alta. E eu precisava trazer looks com listras pra vocês. O mais interessante aqui é a mistura das listras na vertical, que são as listras em pé, com as listras na horizontal, que são as listras deitadas. E vocês vão ver muito disso, tanto agora no verão, quanto principalmente no outono e inverno, onde as listras vêm ainda mais destacadas. O mais interessante desse look é que ele ainda combinou com o sapato que tem ali a palhinha. vocês podem ver que nós temos a palha ali na parte de baixo, que é um elemento que vai estar super em alta agora no verão. A palha e a ráfia não são tão associadas ao outono e inverno, porém, como no verão elas vêm com muita força, eu super indico que você invista, até porque é o tipo de peça que vai e volta todo verão, toda primavera. Então, se você é o tipo de mulher que gosta de sapatos que tem esse detalhe de ráfia, ou então de anabela, por exemplo, já vai investindo, aproveita que tá super em alta. Nosso próximo look tem um detalhe que eu acho maravilhoso, que é a parte de baixo em linho. Já comentei com vocês que o linho vai estar super em alta agora em 2024, principalmente no verão, porque ele é um material fresco e você também pode usar ele no inverno. Até porque a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem aquele inverno meio verão, né? Dependendo de onde você mora, você nem sente direito o inverno. Então, precisava trazer um look bem fresquinho. E aqui nós temos o quê? Uma regata preta, uma calça de linho e um chinelinho basicão, gente. Aquela sandalinha super básica com uma tira por cima do pé pra você poder ir pra tudo quanto é lugar. É aquele look que você pode ir pra praia, ir pro mercado, fazer suas compras e vai sim estar bem elegante. Só colocar uma bolsa bonitinha ali e pronto! Você está pronto, está perfeito! Nesse próximo look, nós trazemos uma calça que eu simplesmente estou apaixonada que é essa calça onde a parte dos botões é bem comprida. E é uma calça que pra mim traz muito aquela cara de menina francesa, de mulher francesa. Eu acho que super remete a isso. Além disso, é uma calça que ela é um pouco reta, mas ela lembra um pouquinho a calça butt cut, que é o tipo de calça que tem uma suave abertura e cobre o peito do pé. achei maravilhosa também essa blusa de listras em vermelho e branco que vai aparecer demais e vocês vão poder usar ao longo do ano sem medo. E é claro, a combinação do sapatinho com a bolsa ficou maravilhosa. Aqui a gente não consegue ver se é um slingback flat ou se é uma sapatilha, mas tanto no caso quanto no outro super funciona. É um look mais jovial, tá meninas? Se você quer um look mais moderno, independente da sua idade, invista em um look como esse, mais colorido, mais jovial, com essa combinação maravilhosa, onde nós temos caramelo, azul e vermelho que combinam super bem porque lembram as três cores primárias. Então, se você está procurando um look para ficar moderna, investe nesse aqui. Mais um look com cara de verão, um look fresco e um look com listras. Dessa vez, nós temos listras bem fininhas, bem delicadas que trazem um toque a mais de elegância porque lembram muito, remetem muito a alfaiataria. E essa é a ideia aqui. Ela colocou um chinelo porque é aquele look que você pode usar inclusive para ficar em casa. E como eu já comentei, o azul vem muito forte, principalmente o listrado azul, tá meninas? E nós vamos ter tanto aquele azul mais forte, um azul cobalto, como também um azul clarinho, o tronco e o blue, que vai ser um dos hits de 2024. Então se você gosta de azul, já aproveita e investe porque você vai estar muito bem servida no próximo ano. Nosso próximo look traz uma chemise em linho combinada com elementos de palha. Temos aqui bolsa de palha, Anabella com salto também de palha trazendo essa unidade. São elementos que vão estar com muita força, vão vir com muita força mesmo, tá meninas? Chapéu de palha, bolsa de palha, sapato que tem a palha e é claro, combinado com linho, principalmente em uma chemise, tem aquela cara de verão. Mas você também pode usar essa chemise no inverno, inclusive usando uma calça por baixo porque combina super e vocês sabem que a chemise é aquela peça super versátil, aquela peça que super funciona para diversas ocasiões. Aqui ela vem em linho, levemente transparente, trazendo esse frescor e é claro, no azul claro que como eu já comentei com vocês vai estar super em alta. Nosso próximo look utiliza uma combinação que eu simplesmente amo branco com caramelo. Uma combinação que funciona maravilhosamente bem e que como vocês podem ver aqui fica super elegante. Temos uma regata bem básica na parte de cima e na parte de baixo uma saia. Para você que tem medo de usar uma saia um pouquinho mais curta, olha como ficou super elegante mesmo sendo uma saia mais curta. É claro que não é uma mini saia, temos ali ela um pouquinho só acima do joelho, mas continua muito bonita. Ela combinou com o sapato caramelo, combinando com cinto e bolsa, trazendo bastante unidade para esse look. E se você chegou até aqui e gosta de vídeos como esse, você precisa ser uma inscrita aqui do canal Magamoda. se inscreve e ativa o sininho porque aqui tem vídeo todo dia sempre às seis e meia. E vamos continuar! Nossos próximos três looks tem algo em comum que é a calça. E nesse caso aqui nós temos uma calça flare num azul bem escuro que a gente pode dizer que combina com tudo. temos as partes de cima variando assim como os acessórios e também sapatos. No look a gente tem o listrado o listrado que vem em uma blusa transpassada em azul e branco como já comentei com vocês esse é um tipo de listrado que vai aparecer com bastante força. Do lado nós temos uma blusa de gola alta um tipo de blusa meninas que você pode usar tanto no verão quanto no inverno porque esse tipo de regata que tem a gola mais alta já está super na moda então se você está procurando uma peça que já está bombando pode investir nessa daqui. E do lado nós temos uma blusa que parece ser de linho com uma leve transparência bem fresquinha ideal para o verão. Nos pés bastante variedade já que a gente vai do escarpão da bota até a anabela trazendo trazendo facilidade como vocês podem ver aqui são várias combinações tendo a mesma calça para você ver como a gente coloca um mesmo elemento e faz vários looks as bolsas também podem variar já que a gente tem uma bolsa mais quadradinha de um lado e do outro uma bolsa caramelo mas com essa pegada orgânica que está super em alto em todos os looks ela colocou o relógio e em todos os looks a mesma argolinha assim como o mesmo anel todos eles itens atemporais itens que você pode utilizar independente da sua idade e que funcionam muito bem para todas as mulheres nossos próximos dois looks mesclam uma parte de baixo bege com uma parte de cima que traz a tendência o bege em si é uma cor que vai aparecer bastante no verão e que super combina também com o outono e inverno mas aqui ela ainda tem um a mais que são os itens que vem na parte de cima de um lado nós temos blusa de manguinha bufante a manga bufante vem com muita força vocês vão ver em blusas em vestidos vão ver em muitas peças porque o bufante traz essa feminilidade que está sendo resgatada na moda 2024 e do lado as listras que eu já comentei com vocês que vão bombar então você consegue ver aqui que a gente coloca uma base bege embaixo e a gente capricha na parte de cima colocando aquele toque de tendência e nos próximos quatro looks nós temos ele o short meninas vocês podem usar short independente da idade mas aí eu recomendo que você utilize sempre um short confortável um short que você se sinta bem e aí ele pode ser um pouquinho mais comprido um pouquinho mais soltinho mas aqui em todos esses casos reinou o short de alfaiataria porque ele é super elegante e nós temos aqui combinações com regata para fora regata para dentro do short temos também aquela camisa branca mais tradicional e uma blusa transpassada que vocês sabem que eu sempre recomendo meninas olha a variedade de bolsas nós temos todo tipo de bolsa combinando com o short mostrando que ele combina assim com uma variedade muito grande de acessórios o mesmo vale para os sapatos onde nós temos tênis branco nós temos sandália misturando duas cores preto e branco temos também aquela rasteirinha da Hermes mais tradicional e é claro um sapatinho mais plataforma uma sandália mais plataforma para poder dar aquele charme e trazer o elemento ali do handmade da palha da rápia do linho todos esses elementos que vão estar super em alta no verão 2024 e vão continuar na moda no inverno 2024 e além desses itens da tendência e além desses itens nós vamos ter muitas estampas na moda que vão acompanhar desde o verão até o inverno 2024 quer descobrir quais são essas estampas certeiras para você investir então clica nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela te espero lá tchau tchau tchau